Quer comprar ou vender Bitcoin, Ethereum e Tether pelo melhor preço? Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar. Bitpreço.com Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, um aplicativo novo para vocês estarem fazendo mineração pelo celular, ok? Tem um site para vocês estarem fazendo cadastro. Logo após o cadastro, vamos baixar o aplicativo, fazer login. E ele é praticamente igual ao P-Network, ok? Só que essa plataforma já existe desde 2014, então pode ser que dê muito bom no futuro. Então vale a pena sim estar fazendo esse airdrop, airdrop não, usando esse aplicativo para estar fazendo a mineração pelo celular. Então vou estar deixando o link para vocês na descrição, beleza? Então bora lá então. Ó, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é acessar esse site aqui, beleza? E aqui embaixo já fala de cara aqui, ó, a plataforma existe desde 2014, ó, 2014 até 2021, fechou? Então vocês vão precisar fazer o seguinte aqui. Primeira coisa, vocês vão clicar aqui, ó, em Mine Renec, ok? O token deles é o Renec, daqui ó, deixa eu traduzir em português para vocês verem aqui. Olha lá, ó, rede Reminato, ó, Renec é o token que alimenta a Reminato Network, um blockchain que é um projeto para ser capaz de fornecer transações rápidas e de baixo custo. DEX rápido, depósito eficiente e contrato inteligente sofisticado. Renec será distribuído de forma justa para uma grande comunidade, ou seja, para nós que vamos minerar esse token aqui. Fechou? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dá para traduzir aqui. Aqui, ó, dá para português Brasil, que beleza, melhor ainda. Aí pelo menos não buga a página. Primeira coisa, vocês vão fazer o seguinte aqui, ó, pessoal, clica aqui, ó, Mini Renec, beleza? Clica aqui. Vocês vão fazer, vocês podem fazer login com o Google, com o Facebook ou com o e-mail. Eu aconselho vocês fazerem com a conta da Google, beleza? Aqui para vocês restaurar, se vocês perderam a senha dela, com essa aqui é melhor. Então clica aqui, ó, login com a conta da Google. Pronto, pessoal, clicou ali, automaticamente ele já vai fazer, começar a fazer a conta de vocês. Vocês vão colocar um nome de usuário aqui, vou colocar o meu. Pronto, coloquei o meu, agora vou clicar aqui em Continuar. Pronto, agora vai chegar aqui, vocês vão abaixar aqui, ó, abaixa até no fundo, lê, lê tudo. Quem puder ler tudo é melhor. Clica aqui, ó, eu li e concordo. Pronto, agora vai vir aqui, ó, verifique o número do telefone. Fechou? Clica aqui, ó, verifique o número do telefone. Vocês vão colocar aqui, ó, o número do telefone de vocês. Tem SMS, chamado telefônico, WhatsApp e Telegram. Eu vou colocar SMS que é mais fácil. Vamos clicar aqui, ó. Agora, a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, ó, como minerar o Renec, aqui, ó. Para participar do programa de mineração, será necessário realizar algum nível de identificação, o que nos permite prevenir spam garantir contra a distribuição justa dos tokens. Baixe o aplicativo Reminato para o seu celular e cadastre-se como usuário. Conclua a verificação simples, que é o número do telefone, nós vamos fazer pelo celular também, beleza? E faça login no aplicativo diariamente para minerar Renec, aqui, Renec, beleza? Vamos aqui, então. Vou fazer o download aqui, deixa eu espelhar para vocês aqui. Ó, pessoal, então eu estou aqui pelo celular, estou no mesmo site certinho lá, ó. Vou vir aqui, vou clicar aqui, ó, Google Play. Vou estar baixando o aplicativo, instalar. Vou estar baixando e vou estar fazendo login com a conta da Google, igual eu fiz no site, beleza? Aqui, ó, pronto. Já terminou de baixar, vou clicar em abrir. Vou estar fazendo login com a conta da Google. Lembrando, façam login com a mesma conta que vocês logaram pelo site. Pronto, pessoal, chegou nessa parte, vocês vão clicar aqui nesses três tracinhos aqui, ó. Clica aqui, vocês vão clicar em entrar, beleza? Clica em entrar, vamos fazer login aqui com a conta da Google, igual no site. Pronto, pessoal, já fiz login na minha conta aqui. Pessoal, e depois, quando vocês fizerem login, para quem não conseguir fazer a verificação pelo site, clica aqui, ó, nos três tracinhos. Vocês vão vir aqui, ó, em verificar conta. Está vendo aqui? Verificar conta. Vai chegar nessa parte aqui, ó. O meu também não deu certo, ó, não submetido. Eu vou clicar aqui em verificar. Ó, você põe, vamos clicar aqui em verificar aqui, ó. Verificar. Vou clicar aqui de novo, SMS, vou tentar pelo SMS mais uma vez. Pronto, pessoal, coloquei meu número de novo, vou clicar aqui em continuar. E agora esperar chegar o código para colocar o código de novo. Pronto, pessoal, já coloquei meu código, vou clicar em verificar. Vamos ver, deu certo, pessoal. Agora foi, deu certo, ó. Número de telefone verificado com sucesso. Ajudará a... Olha lá, verifique sua conta, nananá, beleza. Já deu certo, ó, verificado. Verificado. Pessoal, e quem quiser fazer também a verificação de documentação, é só clicar aqui. Mas para minerar não precisa, só somente o telefone mesmo. Agora vamos clicar aqui nos três traços de novo. Ó, aqui tem a opção para vocês, refer-se um amigo, beleza? Vocês clicam aqui, vocês vão pegar o código de convite de vocês para estar indicando amigos, beleza? Vocês vão ganhar uma porcentagem... É... Vocês vão ganhar uma porcentagem sobre mineração do amigo de vocês, beleza? Tem aqui tudo aqui, ó, link de referência, pá, pá, pá. Vocês podem pegar o código de referência de vocês. Vamos voltar aqui e agora vamos fazer a mineração da moeda, pessoal. Vocês vão clicar aqui, ó, cadê? Minim. Aqui, ó, pessoal, vocês vão clicar aqui, ó. Deixa eu voltar para mostrar para vocês aqui, ó. Clica nos três tracinhos. Aí vai estar aqui, ó, Minim, Renec aqui, ó. Clica aqui e vai ter aqui, ó, lá. Seu poder de mineração solo, eu vou estar minerando aqui, ó, 0.01 de Renec por hora. Aqui, ó, seu poder de mineração de referência, eu estou com 0 de poder de mineração de referência, porque eu não referenciei ninguém ainda, ok? Vou clicar aqui, ó, Minar, Renec. Clica aqui. Já estou minerando. Olha lá, ó, você está minerando Renec. Próxima mineração, amanhã, nesse mesmo horário, beleza? Nesse mesmo bate horário e bate canal também. Fechou? Vocês podem vir aqui, clicar e tá minerando de novo. Vai minerando, minerando, minerando. E depois tem aqui, ó, convide um amigo para obter o poder de mineração recompensado. Beleza? Para cada amigo que você convidar, o seu poder de mineração de referência será adicionado imediatamente. Beleza? Então, pessoal, o aplicativo é esse. Beleza? Vocês podem fazer login. Lembre de entrar uma vez por dia. Que nem eu falei para vocês aqui, ó, a plataforma já existe desde 2014, ó. 2014 até 2021. Já faz uns par de anos. Seis, sete. Sete anos, pessoal. Então, vale a pena, sim, entrar uma vez, um minuto. Vocês vão lá e clicar aqui, ó. Minar, minirnec. Veja, ele vai pedir para você baixar o aplicativo aqui. Então, vocês vão clicar em minirnec. Entrou, vai estar minerando. Vocês só vão voltar no dia seguinte. É praticamente igual ao Pi Network. Mais uma opção para estar ganhando criptomoeda com o celular. E quando listar, se listar, é como se fosse um airdrop, beleza? Quando listar, quando eles disponibilizar para saque, aí a gente vê quanto está valendo o dia. Eu faço outro vídeo ensinando para vocês passo a passo de como está sacando essas moedas, vendendo, etc e tal. Fechou, então, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Um aplicativo para vocês estarem minerando criptomoeda, beleza? Entrar uma vez no dia, apenas um minuto. Vocês vão deixar minerando. Volta no dia seguinte e vai fazendo isso. E pegue o código de convite de vocês, indica para um monte de gente para vocês ganharem mais e mais referências. E com isso, o poder, o seu hash, hash power, power hash lá, vai aumentar para você estar minerando mais e mais moedas, beleza? E nem eu falo para vocês, vale a pena arriscar somente um minuto. Porque se der bom no futuro, vocês vão se arrepender. Falar, nossa, devia ter feito, hein? Igual ao Pi Network. Quando o Pi Network listar, muitas pessoas que não mineraram vão se arrepender no fundo do coração. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal, beleza? E é nóis. Um abraço, é nóis e... Fui!